No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, 22 horas. E aí, gente? O sucesso! Pra vocês, pra vocês... Sucesso! É isso aí que vocês estão vendo. Nos nossos próximos encontros, eu ainda vou mostrar em detalhes. O sucesso! Você já sabe como é que é. Você já assiste... Sucesso! Tem, 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 tem. A cada... Sucesso! A cada um dos nossos encontros, há um... Sucesso! No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, 22 horas. Vamos ao nosso aumento. We watch the stars break. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Chegou a moda dos homens de sucesso, na liberdade e na coragem, elegância. Nos grandes momentos, eles serão os melhores e os mais amados. Amém. 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 Hahahaha. Hahahaha. E aí